Fala galera, estou aqui na sessão da ciência e tecnologia, está aqui toda a assessoria do PSL, influenciou o maravilhoso trabalho para o governo. Falando para o PSL, para o governo, a bancada do governo, votar contra o bloqueio nos presídios. Aqueles bloqueadores tão discutidos, que o presidente da República, Bolsonaro, tanto discutiu que era importante para a nossa nação bloquear os criminosos e contra os criminosos, querem bloquear a votação, obstruíram inclusive. Dá uma olhada no painel, cara. Sabe o que é obstrução? Estravaram a votação. A assessora está aqui, orientação, PSL, obstrução. Eles estão obstruindo porque não querem votar algo que depois ainda vai para o Senado, vai discutir na comissão de finanças, se tem grana ou não tem grana para poder tocar. Eles estão obstruindo o bloqueio nos presídios, sendo a favor de bandido. Me explica, eu tenho vários amigos do PSL que discordam disso. Você concorda com isso? É a sua opinião.